Fala pessoal, tudo bem? Sou o professor Marcão e vamos à correção da questão 175 da prova do Enem, pra cima deles, e simbora que essa questãozinha aqui é muito tranquila. Vamos lá. Um quebra-cabeça consiste em construir um quadrado, olha a palavrinha mágica, com triângulos, retângulos e zóiceles, como ilustra a figura. Olha o comando. Uma artesã confecciona um quebra-cabeça como descrito, de tal modo que a menor das peças é um triângulo retângulo e zóiceles, cujos catetos medem 2 cm. Vamos lá. O quebra-cabeça, quando montado, resultará num quadrado, cuja medida do lado... Então, a ideia aqui é que a gente descubra o valor do lado do quadrado. Vamos lá, pessoal. Qual é a jogada aqui? Primeiro passo, eu vou marcar aqui os triângulos retângulos e os seus respectivos ângulos, pra você identificar a hipotenusa, porque a gente vai matar a questão basicamente achando as hipotenusas. Então, tá aqui, ó, 90, aqui também é 90, aqui também é 90, aqui é 90, e aqui é 90. E todos esses triângulos, eles são zóiceles, tá? Qual é o pisouro, né? Triângulo retângulo zóiceles, ó, ele falou que é 2 por 2. Porque se o triângulo é zóiceles, os dois lados são iguais. Triângulo retângulo zóiceles, anota isso daí. A hipotenusa é sempre o lado multiplicado pela raiz de 2, tá legal? A hipotenusa vai ser sempre o lado multiplicado pela raiz de 2. Não conta pra ninguém, não. Isso aí é diagonal do quadrado. Porque o quadrado é dois triângulos retângulos zóiceles. Então, a hipotenusa é a diagonal do quadrado, então fica fácil. Então, vamos lá. Seguindo aqui o bisouro, sem fazer muita conta. Quem vai ser a hipotenusa? Vai ser o lado multiplicado pela raiz de 2. Então, aqui vai ser 2 raiz de 2. Como ele é zóiceles, esse lado é igual a esse. Então, aqui também vai ser 2 raiz de 2. Respirou, voltou. Quem vai ser essa hipotenusa aqui? Vai ser o lado multiplicado pela raiz de 2, tá? Mas, pra não ter gritaria, vamos trocar uma ideia aqui. Raiz de 2 vezes raiz de 2 é 2, tá? Isso pra gente ganhar tempo na hora do cálculo. Por que que é 2, Marcão? Pensa comigo. 2 vezes 2, 4. Raiz quadrada de 4 é 2. Então, já vai no automático. Sempre que tivermos ali raiz de 2 vezes raiz de 2, isso vale 2. Então, vamos lá. Vou achar agora essa hipotenusa aqui. Pra achar essa hipotenusa, qual é o bisouro? É o lado vezes a raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2 é 2. Então, vai ficar 2 vezes 2, que é 4. Maravilha. Só que essa hipotenusa, né? Esse segmento, ele é ao mesmo tempo hipotenusa e cateto. Então, esse cateto é igual a esse. Por quê? São triângulos isóiceles. Triângulos isóiceles, dois lados iguais. É, dois catetos iguais. Aí, vamos lá. Cateto, cateto, hipotenusa. Como é que a gente vai achar essa hipotenusa? Vai ser o lado vezes a raiz de 2. Aí, você vai remando aqui. Cateto, cateto, hipotenusa. Ó, como é que eu vou achar essa hipotenusa? Vai ser o lado vezes a raiz de 2. Já trocamos essa ideia. Vai ser 4 vezes 2, que vai dar 8. Então, se aqui é 8, aqui também é 8. Cateto, cateto. Não é isso? Por que que é 8, pessoal? Porque isóiceles é igual. Aí, acabou. Ele quer o lado do quadrado. Quanto é que vale o lado do quadrado? É só a gente somar ali. 8, mais 4, mais 2. 8, mais 4, 12. Mais 2, 14. Gabarito. Letra A, D, aprovado. Gostaram? Estão gostando da solução MPP? Realmente, é uma solução diferenciada que vai ser a ponte para a sua aprovação. Na descrição do vídeo, colocamos uma apostila com 210 questões para você gabaritar, para você estudar matemática para todos os vestibulares, sem distinção. E ano que vem, estamos de mãos dadas rumo à aprovação. Beleza? Sem mais delongas, baixe essa apostila e entre para a nossa lista VIP. Qualquer informação que você queira do nosso curso do Enem 2019, na descrição do vídeo tem o nosso WhatsApp. Então, vai lá que a Carol vai atendê-los da melhor maneira possível. Um forte abraço. E matemática é o quê? Para passar. Valeu, pessoal.